Agora, Jorginho, os Três Poderes, ele é todo rodeado com colunas. O que você pode falar a respeito dessas colunas? Eu posso repetir o que o São Manuel falou na ocasião pra gente, né? Quando foi formado o desenho, os caixonetes, pra poder fazer o enchimento, né? E o São Manuel, tudo foi, tudo vinha dele. Todas as orientações pra obra ali, tudo partia dele, né? E as colunas, vocês podem observar, elas são em forma de flecha. Mas a flecha fincada no chão, né? A parte que penetra tá no chão. E a parte anterior da flecha fica em cima. É o sustentáculo do telhado, né? O São Manuel falou que as colunas eram em formato de flecha, justamente porque estaria sendo fincada a base racional na Terra. Justamente por isso que tá em formato de flecha, né? Fincada no chão, fincada na Terra. Todas as colunas são iguais? Todas elas são iguais. Tem esse formato de flecha fincada? Fincada na Terra, evidenciando que foi fincada a base racional na Terra. Os Três Poderes. Todas as colunas são iguais. E aí Animals